Vamos pensar nessa questão. O americano adora envolver-se no do samba. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Agora enrolou sua cabeça, não é? Atenção, existem duas respostas corretas. Você pensou? Pensou certo? As respostas corretas são C e D. O americano adora envolver-se no chacoalho ou chocalho do samba. Chacoalho ou chocalho é agitação, é balanço. Muito bom viver e aprender. Até o próximo encontro e também no canal da TV Oniara do YouTube. Obrigada e até lá.